Daniel, eu começo com você esse segundo bloco, nós vamos falar da eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, ó, tá tudo previsto pra acontecer hoje e o deputado estadual Alexandre Cury é candidato único à presidência da Assembleia o registro da chapa aconteceu na quinta-feira, como eu falei, a eleição está marcada pra hoje a convocação foi feita pelo presidente Adhemar Traiano, deputado Alexandre Cury e aqui vai uma pergunta, né Daniel? Ele já pode ser considerado novo presidente, vai ser por aclamação isso a posse é em fevereiro de 2025, vamos lá, vou trazer a lista pra você Cury na presidência, a chapa, primeiro vice Flávia Francisquine do União Brasil segundo vice, delegado Jaco Voz do PL aqui de Maringá, terceiro vice é o deputado Fadel do PSD primeiro secretaria, Gugu Bueno do PSD, segunda secretaria, Maria Vitória terceira secretaria, Requião, filho do PT quarta secretaria, Alexandre Amaro, que é do Republicanos e a quinta secretaria, do Goura, Natarage, do PDT, Daniel Matos já tá sacramentado isso aqui? É bola na rede? Qual que é? ou ainda tem algum tipo de... porque não tem outra chapa, tá? tem que ficar claro, candidatura única Paulo, você já tá sacramentado há muito tempo, né? a gente sempre vem falando isso, desde o ano passado já tá mais do que certo que o Cury seria o próximo presidente é o nome de consenso, com certeza por aclamação, como você disse ele que, pela mistura de partidos ali na mesa tem PT, tem republicanos, tem vários partidos ali envolvidos e acredito que o União Brasil ficou ali com a vice, né? depois de todo o embrólio, do Ney Leprevô disputar a candidatura a prefeito de Curitiba ele seria primeiro secretário, vice esse União, a princípio, ficaria com um espaço muito maior nessa mesa que tem somente a vice-presidência então a gente sabe que quem manda mesmo é o presidente primeiro secretário então acaba ficando na mão do partido do governador que é o PSD as duas mais importantes cadeiras da mesa, né? que é a primeira secretaria que cuida do orçamento que é um orçamento robusto um orçamento gigantesco e a presidência com o Alexandre Cury que já vai se preparar com um pré-candidato a governo querendo todo o apoio ali dos deputados do governador Ratinho Júnior mas diante de tudo isso o Alexandre é um cara que tem toda a liderança toda a capacidade e competência pra tocar a Assembleia Ô Tupan, detalhe pra gente o que que tá acontecendo de fato na Assembleia Legislativa nos bastidores Paulo Caetano foi a encerramento foi na semana passada já tinham fechado isso eu já vinha falando alguns dias quem seria que o Jacoboz ia pegar uma das vice-presidências e isso mostra a representatividade de Maringá e vocês ficam reclamando que Maringá nunca tem nada imagina olha só na Assembleia Londrina não tem ninguém mas ninguém nessa mesa diretora e ficou nisso e hoje a partir da duas e meia vai ter aclamação não vai demorar muito tempo a Assembleia Legislativa vai ter sessão normal e antes de começar a sessão normal eles vão fazer a votação e o Alexandre Cury vai assumir no final do ano Paulo Caetano dois meses atrás a gente tinha Maria Vitória assegurada na segunda secretaria não é isso? isso continua continua? continua tá tínhamos o do Carmo na primeira vice-presidência ele seria vice-presidente então essas são as duas mudanças que eu né entendo mudaram mas a mesa continua equilibrada mas a primeira secretaria também o Gugu Buen é uma surpresa mas ainda que os cargos é que dá negócio não são as cidades que indicam são os partidos cada cargo daquilo na mesa pertence a um partido e é isso que faz o político ele tem que negociar e olha muito bem informada a mesa da Câmara da Assembleia e mais ainda essa coisa do presidente e os principais cargos que é a primeira primeiro tesoure primeiro secretário e o presidente mesmo porque são os dois que assinam os cheques né então daí a importância deles muito bem montada a chave o que bota é o que vai votar né além de tudo é o que decide a pauta são as assinaturas que valem né pra tudo Rejane teve um comentário ali no chat que disse nossa achei que o Traiano fosse eterno é do X é do X mas enfim a gente gosta de ver o nome do Alexandre né eu particularmente conheço o deputado há muitos anos tem um histórico dentro da política com o avô e tudo mais e ele tá há 20 anos construindo o nome dele né começou como vereador e tudo mais e vem só subindo o número de eleitores acho que é o último vai ter o 237 mil né que o elegeu a deputado então assim dentro dessa imparcialidade pra decisões tomadas ali que conduzem a nossa vida dentro como cidadão é importante que tenha uma pessoa realmente que tenha uma ação positiva né ele ali vai acabar batendo o martelo as assinaturas importantes saem dali e eu fiz uma busca rapidinha aqui pra passar onde é a ação específica do deputado Alexandre que é em reforma das escolas duplicações de rodovia construções de hospital então tipo tem uma amplitude ali dentro de saúde educação e esporte onde ele tem um foco dentro disso tudo a gente acaba aplaudindo e ficando feliz pelo nome dele tá lá você ia fazer um tweet Daniel a primeira secretaria foi né foi uma negociação grande né o Paulo Caetano era pra ser o Marcel Micheleto ele que é do PL né o PL ficaria com a primeira secretaria mas ele por motivos particulares ele vai disputar a prefeitura de Assis Atobreã que é a cidade dele ele resolveu abrir mão e aí essa primeira secretaria foi a grande chave ali né porque o Gugu Bueno não era apontado como um dos favoritos Gugu Bueno jovem lá de Cascavel mas ainda tinha outros nomes que queriam estavam de olho gordo na primeira secretaria mas o Gugu Bueno é um cara que tem total confiança do governador dos deputados pra assumir essa primeira secretaria e falou do Traiano ele vai ser o presidente da CCJ Fala Lula Bussolim Bom meus colegas já falaram bastante sobre o tema eu só vou destacar que eu eu penso que a nossa região aqui ficou bem nessa mesa né porque o próprio Alexandre Cury é bem presente aqui nas nas cidades do interior né ele roda bastante ali no no interior aqui do Paraná então bacana pra nós o Jacob Vosco ali bem colocado também que é um deputado estadual aqui da nossa cidade né o que é bacana e tem a Maria Victoria que é híbrida né tenho tenho a família aqui né um como é que eu posso dizer um domínio político aqui claro que ela está muito presente em Curitiba mas não deixa de ter raízes aqui então a mesa pelo pela minha análise ficou positiva pra nós aqui do interior do Paraná né é uma é uma mudança significativa professor Jorge o tem umas frases famosas aí do deputado uma delas é ser amigo dos amigos e uma outra um político municipalista ele está de olho talvez talvez nas eleições de dois mil e vinte e seis aí como vice candidato ao governo do Estado ou talvez ao Senado então há uma há um há um caminhar nesse sentido nessa direção e um ponto também para o governador porque está no mesmo partido então quem domina a presidência da Assembleia claro tem uma pauta e o governador continua com sua pauta eh privatista não é isso que temos então aí Alexandre Cury vai continuar esse jogo da privatização parabéns pra ele parabéns pro Paraná parabéns pra todos aqueles que confiam no Alexandre que vem de uma família de políticos às vezes apareceu Cury com I ou com Y e aí claro a gente recorre a toda uma história da migração parabéns mais um migrante que veio de longe para ficar no Paraná a gente recorre a gente recorre